E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Edgar. Eu sou a Carol. E hoje a gente tá aqui com a Carol e o Pedro. E aí pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Salve! Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre algumas coisas aí, né? Sobre co-produção, marca digital, carreira... Conhecer a história do convidado. Conhecer a esteira. Isso aí. Cara, Pedro, eu sei que tu... Eu já sei disso, né? Eu sei que tu é convidado. Também convidado. Tu é dentista, né? É isso? E saiu da tua carreira de dentista, do consultório, para ingressar no mundo digital, marca digital, lançamentos, essas coisas. Me conta aí como que era a tua carreira de dentista. Tu se formou e como é que foi? O que tu fez depois? Tu se formou em odontologia. Bueno, eu vou começar a me falar. Primeiramente, olá para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Pedro Iago. E eu sou dentista por formação, mas sempre fui um cara que sempre gostou muito de marca digital. Eu lembro quando eu era muito novo. Só tinha o Érico que falava de marca digital. E eu falava, cara, o que é isso? Como é que esses caras ganham dinheiro em sete dias? Como é que faz isso? E eu tentava entender, tentava estudar, mas eu não tinha grana para comprar a fórmula de jeito nenhum. Graças a Deus eu não comprei também. Mas eu era louco para entender o que era aquilo. E para mim, marca digital era só vender curso. Eu não entendia que tem uma caralhada de coisa gigante. Pode falar palavrão? Pode. Um monte de coisa por trás. E aí eu comecei a estudar do jeito que dava, mas enfim. Não era o negócio, não era o que eu estava falando. Saiu catando na internet um pedaço de coisa, como é que faz isso aqui, faz isso aqui, até juntar tudo, né? Era mais ou menos isso, ia entendendo. Igual quase todo mundo que tentou marca digital, eu tentei marketing multinível. Todo mundo achava que era isso também. Uma galera que eu conheço que gostou de marketing digital foi para o multinível. E eu falei, cara, é essa porcaria? É isso? Que coisa chata? Tem que ficar tentando trazer gente para dentro da empresa? E não era aquilo, cara. Eu comprei um pacote, vendi para uma pessoa um negócio e nunca mais vendi. Aí eu falei, não, não é isso que eu quero. E aí segui no que eu estava fazendo, estudando e enfim, fazendo a faculdade. Durante a faculdade de odontologia, eu trabalhava de garçom para me ajudar. Mesmo tendo passado uma faculdade pública, é muito caro a odontologia. É uma faculdade muito elitizada, é playboy mesmo. Eu não venho de uma família, eu fui a primeira pessoa a ter faculdade da minha família. Olha aí. E, cara, eu fazia um bico de garçom e lá eu conheci um cara, que doido. E esse cara morou na Europa, muito tempo, trabalhando de assistente de cozinha na Europa. Ele morou em Londres, especificamente. E ele falava que lá já era uma coisa que ele tinha escutado falar, que era o futuro, que tinha que estar só na internet e tal. E aí, quando eu trabalhava com esse cara, eu escutava muito isso e comecei a ter essa vontade. Mas, vida real, vida adulta, não foi assim. Eu me formei, então eu me formei na Unesp, em Aracatuba, interior de São Paulo, mais ao norte. E eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém da minha família que era dentista, nenhum colega conhecido. E aí, eu aceitei vir trabalhar no Rio Grande do Sul, que apareceu uma proposta de trabalho, que eles contratavam um recém-formado para botar para trabalhar com um condenado. E apareceu essa proposta para vir trabalhar no Rio Grande do Sul. E eu falei, cara, eu vou. Não interessa onde for, eu vou. E eu fui trabalhar, literalmente, na última cidade do Brasil. Eu trabalhei numa cidade que era na divisa com o Uruguai, chamada Santana do Livramento. Cara, era muito longe. A primeira vez que eu peguei avião foi para vir para o Rio Grande do Sul. A empresa acabou me dando, porque eu não tinha como comprar meus pais, não tinha como comprar uma passagem de avião para mim. E a empresa gostou de mim por ligação, por conversa. E falou, cara, a gente dá uma passagem, vem aqui e tal, não sei o quê. E quando eu desci em Porto Alegre, eu falei, cara, que negócio ruim, que negócio demorado. Então, ainda tinha mais oito horas e meia de ônibus até chegar na cidade. Que era a última, literalmente. Fala onde que eu fui enfiar. A cidade horrível, um choque muito forte cultural. Aquilo me rebentou. Eu falei, mano, será que é isso que eu quero fazer? Mas, enfim, comecei a trabalhar, toquei a vida. E sempre o marco de tal me puxava. Estudava alguma coisa, via alguma outra coisa. Comecei a comprar um cursinho aqui, outro cursinho lá. Acompanhava algum cara ou outro. Mas nunca sem poder trabalhar. Quando eu trabalhava como dentista, eu ficava das oito às oito na clínica. Então, era doze horas por dia, tocadão. Almoçava quando dava, fazia quando dava. Porque eu precisava ganhar dinheiro. Quanto mais eu produzisse, mais eu ganhava, que era por porcentagem. E aí, nisso, eu comecei a ajudar meu pai, minha mãe e tal. E a coisa foi indo. E aí, cara, em 2017, foi quando eu falei, quer saber? Vou fazer mais. Eu vou tentar tocar o meu negócio. E aí, em 2017, eu abri a Digiodonto. Na época, era uma urgência. Eu era sozinho. O que eu fazia? Eu fazia arte, conteúdo de publicação. Falava o que o cara tinha que postar, como ele tinha que fazer postagem e tal. E aí, eu consegui oito clientes. Foi muito louco. Só que o que eu fazia? Pensa, eu ficava da clínica das oito às oito. Chegava em casa oito horas da noite, comia alguma coisa rapidão. Abria o computador oito e meia, oito e vinte. Começava a fazer design, fazer conteúdo, fazer textinho. E enviava para os clientes. Na época, cobrava cento e cinquenta reais para fazer isso. Por mês. É, cento e cinquenta conto, cara. E aí, eu falei, cara, é um negócio que eu gosto muito, mas eu não tenho tempo. E aí, eu abri ela em, eu não lembro, exato o mês, em 2017. Mas, em outubro, eu falei, velho, não dá. Eu estou ficando louco, eu não estou tendo tempo. A minha tal, na época, namorada, hoje, esposa, estava, cara, você não tem tempo mais. Você não faz nada. Você só trabalha. Não tinha tempo para nada. E aí, eu peguei e falei, não, não vai rolar. Deixa quieto isso. Ali, eu achei que eu tinha acabado o sonho do marketing digital. Falei, você dentista, que é o que eu sei fazer. E é isso aí. Estudei para isso, né? E aí, nesse processo, voltei a atender e tudo mais. Em 2019, as coincidências da vida são muito loucas, né? Em 2019, eu conheci o meu sócio hoje, que é o Alexandre. E, cara, olha como é que foi. Foi eu postando sobre tentar fazer algum tipo de renda extra, como o dentista não guarda dinheiro, não faz nada. O dentista, ele ganha e consome. Sério? São poucos os que têm. É absurdo, assim. E tem um juiz sabedinho. Eu não sabia disso, não. O dentista, como médico, ele tem uma pressão social que ele tem que ser bem-sucedido. Então, se você vai no médico, ele não tem um carro bom, ele não tem uma casa boa, ele não está com roupa de marca, ele não está viajando para fora, ele não é um médico bom. Mentira que tem isso. Isso é uma coisa antiga, mas que perdura. Então, porque é o doutor, não sei o quê. Sabe aquela coisa da população brasileira que tem a síndrome do vira-lata de ai, o doutor, não sei o quê, se vestir de branco? Aquela maluquice que a população tem. Principalmente a população um pouco mais velha. E aí, cara, eu comecei falando disso com um amigo meu, que hoje meu sócio, um cara que me seguia no Instagram, comentou é por isso que eu faço tráfego para fazer uma renda extra. Aí, você faz tráfego? Ele falou, faço, cara. Eu tenho duas hamburguerias, uma pizzaria, não sei o que, eu faço tráfego pago para elas. Isso em 2019. Cara, você sabe que essa porcaria que falta para eu voltar, aí acendeu aquele fogo de novo da Dijodonto, porque se eu que fizesse tráfego na época, era muito mais fácil, eu precisava ficar fazendo arte, eu delegava, e o negócio fluía bem. Mas eu não sabia, nunca estudei tráfego, nunca tive vontade. Isso foi em que ano, Pedro? Desculpa te interromper. Em 2019. Foi ali da metade para o final. E a gente começou a conversar em 2019 sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho uma empresa... Empresada. Está pausada, né? Eu tenho uma empresa, faturamento dela é de zero reais, mas também não tenho dúvida. Está ótimo, já não tem dúvida. Você entra só com tráfego. E aí, mais louco aqui, eu falei, vamos embora. Eu falei, cara, o contato com o dentista eu tenho, vou sair trocando ideia e vamos começar a fazer tráfego para esse povo, cara. Ele falou, demorou. Ele já era co-produtor. É isso? Nada, ele nunca tinha... Isso era gestoso. Ele só fazia tráfego para três, quatro comércios locais. Só. Caraca. Basicão. Basicasso. Aí, isso em 2019, né? Aí, nisso, a gente falou, vamos embora para cima. Só que ele trabalhando o dia inteiro na clínica, eu trabalhando o dia inteiro na franquia, veio a pandemia. Por mais feio que seja falar isso, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para a gente. Porque dentro da pandemia, a clínica não estava abrindo. Foi um mês. Foi um mês que a gente pôde focar no negócio. E um mês eu passei de, sei lá, três clientes que a gente tinha de tráfego para 20. E aí, aquilo, eu falei, cara, dá para ganhar dinheiro nisso. Dá para focar nisso. Dá para seguir isso. E aí, eu peguei e falei para ele, irmão, eu vou largar a clínica. Em início, eu já era sócio da clínica. Tinha uma porcentagem, 25% da clínica que eu trabalhava. Aí, ele falou, cara, eu não posso largar ainda, tal, não sei o que. Eu falei, velho, eu vou largar a clínica. Porque eu não consegui, não tinha tempo. Não tinha tempo para fazer reunião com o cliente, para prospectar a cliente. E tinha um problema ético. Pensa, vocês trabalham em uma franquia. Como que vocês vão contatar cliente de outra rede, de outra franquia, para ser prestadora sua, para você prestar serviço? Não dá. Então, é a mesma coisa. Eu estou hoje no KiwiCast, eu pego e entro em um podcast de uma outra empresa que faz a mesma coisa que o KiwiCast. Não faz sentido. Então, era isso. Eu não podia. Não podia fazer isso. Então, eu largava tudo, só que aí eu já tinha um custo alto, já estava casado, já estava morando em uma cidade que é cara. E eu falei, cara, vai ser isso. Saitei com a minha esposa, falei, amor, é o seguinte, eu vou largar tudo. Você é louco. Ô, Pedro. Vou largar. É, eu também. E você tem filhos? Ainda não. Se Deus quiser, ano que vem. E era a hora, entendeu? Porque foi exatamente o que eu falei para ela. Falei, ó, agora você ganha bem. A minha esposa é nutricionista, apesar de não parecer, eu não segui muito. A minha esposa é nutricionista e ela explodiu com o online comigo, enchendo o saco e ajudando ela. Ela tem paciente hoje. Você ajudou ela também nesse sentido, então? Ai, que da hora. Já tem que ter lançado, mas não deu certo. Ela não é a vibe dela. Foi o seu, como é que eu chamo, né? O seu teste, né? Validar o que você sabe fazer, né? E deu certo. O perfil dela cresceu muito, está com 20 e poucos mil seguidores, paciente em 10 países, tranquila, atendendo em casa sentadinha. E eu indo para a clínica voltando estressada, eu falei, é isso que eu quero para mim. Meu doido. E aí eu peguei e falei, seguinte, com o que a gente tem hoje, tá? Uns seis meses a gente aguenta. Seis meses. O nosso custo de vida hoje, com o que a gente tem guardado, a gente é novo, com seis meses eu acho que a gente aguenta. Ô Pedro, desculpa, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Não lembro se você falou. Quantos anos você tem? Eu estou com 28. 28? Estou com 28. Novo. Isso, estou com 28. E a minha esposa tem 25, 24. E é mais nova ainda. E aí eu falei, aqui a gente tem seis meses, a gente aguenta, você ganha bem, na pior das hipóteses, vai ter que segurar um pouco as pontas, mas se o negócio ficar muito ruim, cara, vendemos o carro. E velho, aí foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Ela falou, vai. Ela acreditou no negócio. E aí a hora que ela acreditou, ela viu que eu ia me empenhar para aquilo, foi a hora. Aí cheguei e falei com o pessoal da franquia, falei, ó, quero sair, quero vender minha parte, vou focar no que eu quero. E aí foi um caos, porque eles não queriam de jeito nenhum que eu saísse, porque eu sempre fui muito vendedor, então eu fazia faturar muito a clínica que eu trabalhava. Você era muito... Comunicativo. Tinha muito valor dentro. 100%, 100% comunicativo. Sou muito sanguíneo mesmo, assim, das personalidades, do temperamento. Ah, e você estuda isso daí também? Dos temperamentos? Gosto. Também gosto. Gosto. E aí eu falei, cara, não dá mais para mim, quero seguir meu sonho, quero fazer minhas coisas e tal, e beleza. Eu lembro que na época, trabalhando na clínica, eu tinha 25%. Eu trabalhava que nem um condenado, era uma clínica que tinha muito problema, que era uma clínica que já funcionava há nove anos, e eu comprei ela, uma parte dela, 25%. E, cara, era 12 horas por dia, que nem um condenado, se matando, para tirar de 8 a 12 mil por mês. e aí eu ficava, cara, é um salário bom, é uma coisa boa, só que daí você começa a subir muito o custo de vida também, normal. Aí beleza, vendi, saí da clínica, foquei só no digital, meu primeiro mês no digital, a gente já estava com alguns clientezinhos ali, deu mais ou menos uns 3 mil reais, e aí eu falei, cara, é isso, tá bom. Aí segundo mês, dobrando, terceiro mês, dobrando, o negócio começou a explodir. Aí eu comecei a encher o saco, eu falei, véi, sai dessa porcaria, sai da clínica, sai da clínica, sai da clínica, e ele morava em outra cidade. Ele saiu da clínica, se mudou para a minha cidade, ainda não estava bem a empresa. Aí ele se mudou... Dois loucos, né? Dois loucos, mano. A gente, porque ele é solteiro, ele não tinha muito o que arriscar. É verdade. Ele falou, cara, eu moro, se precisar, num AirBnB de um quarto, um dormitório, é isso. Ele falou, se quiser, como é que ele falou? Eu posso cagar e cozinhar, pode ser perto. Então, aqueles apartamentos pequenos, sabe? Não tem problema. Isso eu nunca tinha escutado. Não sabia não. Mas ele falou, foda-se. Aí eu falei, cara, eu não posso, não tem como se eu descer o padrão de vida muito, é um choque para mim, é um choque para minha esposa. Aí eu falei, porra, daí ela vai, por mais que, graças a Deus, a gente seja bem alinhado em tudo, uma hora começa, pô, mas e aí, essa ideia de merda que ele teve, aí vai dar certo. Aí o negócio começa a ficar rápido. Só que muito rápido, cara, muito rápido. Foi tipo, seis meses de empresa, a gente já estava ganhando mais do que na clínica, trabalhando muito menos, eu falei, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. E aí a coisa deu muito certo. Então, a gente começou a crescer fazendo tráfego para dentistas. Esse é o foco, trazendo paciente para dentro da clínica. tráfego pago. Facebook, Instagram, Google Ads. Era eu e ele só. Não tinha nada de administrativo, nada de gestão. A gente tinha, sei lá, mil reais de gasto, pegava o que entrou, paga os gastos. O que sobrou? Divide no meio, e é isso. Deixa eu te interromper um pouquinho no time da história. Vocês começaram com quantos clientes? Quando ele já mudou para a sua cidade? Quando a gente começou, eram três. Ainda dentro das clínicas, a gente conseguiu três. E aí a coisa foi crescendo, porque dentista, alguns eram muito cruz ainda. E eu conheci muita gente. Então, eu tenho um perfil relativamente grande dentro da odontologia. Não tem muito. uns 12, 13 mil seguidores. É muito nichado, né? Extremamente nichado, cara. E só que o que acontece? As agências que chegavam para oferecer tráfego para dentista, os caras não eram dentistas. Eu tenho seis anos de experiência em rede de clínica, eu dava curso de venda, dava treinamento para a secretária de como atender... Meu, isso aí, isso é interessante. Background gigantesco para trás aqui. Ou seja, você estar ali, tipo, ter conhecimento do nicho que você vai lançar faz toda a diferença, né? Total, total. E até para você poder chegar no Expert, você tem, sei lá, 500 seguidores. Como é que você vai chegar num cara que recebe todo dia proposta para lançar? Cara, eu sou dentista também. Eu te entendo. Ai, total. Eu sei o que o dentista quer para comprar o seu curso. Porque eu sou. Então, os problemas que eu tenho é o que o nosso lead vai ter, cara. Então, esse posicionamento... Eu sempre defendi muito o nicho. Eu sempre achei que a pessoa, muitas vezes, tem uma galera muito forte nos lançamentos e tal, que eles querem ficar procurando por número de seguidores. Mas, cara, lança alguém do seu nicho, do negócio que você entende. Ah, eu não sou formado, eu não tenho faculdade, eu sou novo ainda. O que o seu pai faz? O que a sua mãe faz? Qual que é a relação que você já tem com o mercado de trabalho que você consegue achar alguém e ajudar? Então, foi mais ou menos isso. Ô, Pedro, deixa eu te encerrar o pé de novo, uma pergunta interessante. Você, por ser dentista, como é que você contorna outra objeção do tipo, ah, tá, mas por que eu devo confiar em você? Você é dentista e por que não exerce a profissão? O que você fala para essa pessoa? Porque dá muito mais dinheiro no marketing. Por isso que eu estou chamando para você. Arrasou. É simples. Eu bato na dor. Eu falo, cara, eu trabalhava 12 horas por dia na clínica, escutando o paciente me incomodando, aí ele, puta, isso acontece comigo. Aí já começa a se identificar, né? Identifica. Imagina você ter tempo. Sabe esse curso que todo final de semana você viaja 5, 6 horas de carro, pega avião para dar para 10 pessoas? Imagina você ter um crescimento exponencial de dar para 100 pessoas no Brasil todo, 200, por exemplo, mil. E aí, cara, você planta a sementinha. Aí ele fala, pô, é verdade. E aí acabou. Eu falo, imagina a pessoa, e verdade, não é para te zoar não, Edgar, mas eu sempre uso isso de exemplo. Eu falo, imagina o cara que é dentista lá no Acre, tem que vir para São Paulo para poder... Imagina, é longe para caramba, eu sei que é longe. É longe, cara. Eu falo, imagina o cara sair do Acre para vir fazer um curso com você. Você tem isso no online. Cara, tu vai juntar ali, tu vai conseguir pegar todo mundo do Brasil inteiro, sem ele ter o custo de sair da casa dele. Exato. No computador, abre o computador ali, até às vezes não sei lá se ele quiser, ou uma TV. Exatamente. Na comodidade da tua casa fazer isso, imagina. É muito bom, lógico, tem uma parte muito forte na odontologia que ela é extremamente prática, que você precisa sentar e fazer. Mas tem uma parte muito grande que você consegue uma teoria ou uma prática ao vivo ali, você consegue pegar bastante coisa. Então era isso que é o nosso foco. E beleza, empresa crescendo, empresa estruturada, comecei a falar para o Alexandre, cara, a gente tem que lançar agora. tem que lançar, tem que lançar, tem que lançar, tem que lançar. E aí entra o fato de ter bons relacionamentos dentro do nicho. Eu sempre conheci dentistas e sempre tive um relacionamento legal com dentistas de tudo que é lugar, tudo que é jeito. E aí eu comecei a entrar em contato com alguns que eu considerava bons. E olha que louco, o primeiro que foi o cara que a gente lançou mesmo assim foi o último lançamento nosso agora, que foi muito bom. A gente tentou fazer alguns outros menores, eu lancei minha esposa para fazer teste, para fazer teste em tráfego e tal, mas a hora que a gente falou beleza, vamos fazer certo que agora a gente tem equipe e a gente consegue fazer, foi esse que já deu um belo de um resultado que foi o do André Chaves. E ele já era um amigo meu de 10 anos atrás. E eu falei, cara, vamos fazer. Mas aí também a gente já fez daquele jeito. já tinha feito o MVP, eu já tinha testado, eu já tinha tentado validar, eu já tinha me lançado, fiz dois lançamentos meus. Meu MVP, na verdade, o meu primeiro fui eu mesmo. Eu me lancei, entre aspas, bem em testa, porque não teve metodologia nenhuma. E o seu MVP, no caso, foi sua esposa? Eu falei, vocês querem, porque tem muito dentista sem vergonha de ligar a câmera e falar. Aí eu lancei um curso que chamava Dentista Sem Vergonha, DSV. Legal, legal. É, muito massa, cara. Nome fácil. É um nome cativo, assim, para o seu cara. Sim, a galera que me seguia gostava, porque, tipo, eu nunca tive problema em falar em câmera, né? Sim, sim. E treinei muito, fiz curso, fiz um monte de curso de oratória, formação em várias coisas. Cativa. E aí eu passei várias técnicas nesse curso, e como eu tenho uma galera muito grande que é estudante barra recém-formado, que não tem ainda capital, eu falei, eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, estou fazendo para fazer teste. eu lancei por 97 reais, não puta de um conteúdo legal, para quem era estudante era 57 reais, ou 47, não lembro, era dado, basicamente era isso. E deu muito certo. Sem um real em tráfego, era só para testar modelo, eu fiz duas ou três lives, não lembro agora, foi meio que um desafio ali, e deu certo. Aí eu falei, tá, agora vamos tentar de um jeito um pouquinho maior, vamos botar uma graninha e ver o que que dá. Fiz com a minha esposa. Deu certo. Eu não lembro exatamente quanto a gente faturou no dela, mas foi uma coisa de uns 20 mil reais, mais ou menos. Investi no 2 e pouco, 2 e 500 em tráfego, retornou 20. Falei, cara, top, estamos no caminho. Aí eu quis ser agressivo, falei, mano, tá, vamos ver um negócio grande. Aí comecei a ver umas dentistas grandes, e aí o Chaves foi o primeiro que topou. Só que do tempo que ele topou, até a gente gravar, até produzir o conteúdo e até conseguir subir, foi muito tempo. Porque ele mora em, um, que ele mora em Santos, então eu tive que ir pra Santos duas vezes. A gente gravou uma parte num curso que ele deu em Curitiba, aí eu contratei videomaker pra fazer um negócio legal. E uma porcentagem menor, porcentagem, porque ele falou, cara, eu recebo todo dia convite, é que eu já te conheço há muito tempo e quero que seja você. Mas não, 50 a 50 nem a pau. Aí eu falei, 40, também não. Aí eu falei, pô, 30? Ah, 25. Aí ficou nessa negociação e eu falei, 25 ou 30. Mas, beleza, foi. E aí, cara, foi onde a gente começou a entrar no negócio do lançamento, de lançar mesmo. Só que o André, o Chaves, ele é um cara muito difícil, mas muito difícil, porque ele tem algumas ideias que são completamente fora da curva, que são boas, mas ele é de lua. Então, por exemplo, a gente tinha programado quatro lives. Na segunda, ele falou, ah, não vou fazer mais. Ele não queria fazer, ele não tinha santo que ia fazer ele fazer live. Só que a galera gosta disso, do jeito desbocado, do jeito doido. E foi muito louco, cara. E aí, a coisa foi começando, né? Subimos o curso na Qify, fomos gravar, tudo bonitinho, precisei de um vídeo-made e tal. E aquele medo violento. Aí eu falei, cara, vamos definir o valor de curso. E isso é uma coisa que eu vou falar para a galera que está vendo, porque todo mundo tem medo de botar valor, o curso tem que ser barato, não dá para cobrar caro. A gente lançou a 4 pau e 500 o curso online, sendo que tem vários presenciais que não é metade desse valor. E aí, a ideia foi do Chaves. Eu falei, cara, você é louco. Eu estava pensando em 1.497. Aí ele falou, não, é 4 pau e meio. Eu falei, cara, não vai vender. Ele falou, não, cara, é 4 pau e meio. Caraca. Aí eu falei, irmão, é online, cara. Ele falou, exatamente, inclusive eu vou subir o meu presencial, vou não sei para quanto para valorizar online. Aí aquilo, meu coração acelerou. Eu falei, velho, vai ser um fiasco, a gente já gastou 10 contos com o Videomaker. Já era. Passagem. não vai vender nada. Mas, botei fé, porque ele é um experto daqueles que conseguiu ter uma autoridade muito violenta. Ele não é muito de produzir conteúdo, de seguir roteiro, de seguir metodologia, mas o nível de autoridade, as pessoas gostam muito dele. Eu falei, irmão, tem certeza? Precisa ter uma noção, tá? Os concorrentes que lançam o mesmo tipo de curso, o mais caro era 1.800 reais. A gente lançou por mais do dobro. três vezes o valor. Aí eu falei, cara, eu tô com muito medo. Ele falou assim, confia. Aí eu falei, vamos. Confia, confia. Aí foi a próxima briga, tráfego. Falei, cara, precisamos botar grana, eu tô pensando em pelo menos uns 10 mil reais. A gente tem 30%, se for 50, eu botava 50, mas 30% é você, né? Aí ele falou, não, não vou botar não. Aí o cara, eu falei, não, não dá, você não vai botar tráfego, a gente não vai vender, cara. Não, 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 não acho que vai precisar. Eu falei, cara, você tem noção que o seu curso é o mais caro do Brasil na área e que você não quer botar tráfego, só as pessoas, stories, stories normal? Aí ele falou, Eu falei, não, vamos diminuir o valor então, não precisa ser os 10 mil que eu falei, mas vamos botar menos. Aí ele falou, tá, três contas. Eu falei, velho, menos da metade. Menos da metade, mas eu senti que a gente já tá ferrado, o que que eu fiz? Eu falei, mano, já gastei com passagem, já gastei indo, agora, que, desculpa a palavra, o que que é um peido pra quem já tá cagado? Eu boto dois e que se foda, vambora. Botamos dois, nós, da Digiodonto, botamos dois, ele botou três, fizemos o tráfego, conseguimos reunir, grupo no WhatsApp, lutando. Eu. Viu, Pedro, mas dentro dessa, dessa estratégia de vocês, vocês fizeram alguma pesquisa pra saber se o curso tava no orçamento da galera? Teve essa? Tava fora, né? Não. Eu fiz a pesquisa, eu vi todos os concorrentes que ele tinha, eu entendi que o valor tinha que ser até dois mil reais, então eu falei, cara, vamos vender por um e meio agora, um quatrocentos e noventa e sete, depois de seis meses a gente lança, ou faz um flash up ou alguma coisa pra subir o valor. Falei, mano, eu quero quatro, pode quinhentos, não vale a pena eu perder meu tempo pra gravar curso por menos que isso. Eu falei, mas você tem noção que você vai gravar uma vez e depois você vai só vender mais? Ele, não quer. Beleza. Falei, é você que sabe. E aí a gente foi assim, beleza. Olha que loucura, a live eu fiz junto com ele pra ajudar no pitch, porque eu vendo pra cacete, então eu falei, velho, vou fazer a live junto com você e aí que foi muito bom, porque ele sempre foi muito aberto. Até porque a gente tem uma amizade de muito tempo, né? E aí, mas é o jeito dele, foi tudo do jeito dele, a gente tentou se adequar ao jeito dele. Isso é uma coisa que eu falo muito pra coprodutores aí, eu lembro que tem, tem uma coisa assim, alguns grupos que eu faço parte, os caras, ah, tem que demitir o seu expert se ele não fizer não sei o que. Falei, irmão, você tá nesse jogo pra ganhar dinheiro ou pra massagear ego? Se for pra ganhar dinheiro, tem muito disso, né? Se for pra ganhar dinheiro, cara, abraça o seu expert, dá um beijo na bunda dele e vai, velho. Agora, se for pra massagear ego, aí você fala, eu demiti meu expert porque ele não produzia conteúdo. E se eu tivesse demitido o Chaves, eu não tinha feito 320 conto, velho. Então, esse é o ponto. E calma que piora. Aí, beleza. botamos dinheiro, começamos a fazer o tráfego. Primeira live, a gente fez com ele. Segunda live, tinha marcado com um cara que é gigante, tem um milhão e poucos mil seguidores. Enorme dentro do... É um nicho diferente, mas é dentro da odontologia. Hoje, eu acho que ele é o dentista que mais faz dinheiro no Brasil, esse cara que tem uma live junto com ele. Não sei se eu posso falar, azar também, me processa. Chama Igor Costa Alves. O cara é muito forte, muito forte. Me processa. ele faz harmonização em só cara... Tá muito em alta isso, né? E ele é muito forte, mano. Ele ganha por dia 100 conto. Ele bota no bolso 100 mil reais por dia. Nossa. É bizarro. É bizarro. O Igor é bizarro. E ele ia fazer uma live chaves, cara. Deu errado. Eu falei, meu Deus, velho. O que falta agora? Porque, mano, imagina o tráfego que esse cara ia trazer. É absurdo. Ele é uma autoridade tão forte, o Igor. Do nada, aleatório. Ele atende até meia-noite, duas da manhã. Ele é muito doido, assim. Aí ele tá atendendo. Ele abre do nada a live e dá 4 mil pessoas. Ele só aperta o botãozinho pra abrir. Ele não avisa e não faz nada. Ele é muito forte. E aí ele ia fazer uma live com o André, junto com a gente. O Chafo vai bombar. Mas não rolou. Mas beleza. De boa. Aí eu falei, cara, vai você. Vamos tocar o pau. Vamos fazer o que a gente faz. E aí a gente começou a falar o que eu entendi. Se eu fosse vender, o nosso curso era pra aprender a fazer faceta de resina. Se a gente fosse vender faceta de resina, a gente ia vender exatamente a mesma coisa que todos os outros estavam vendendo. Eu falei, nós vamos vender mudança de vida. Antes de continuar, o que é faceta? Tá, faceta de resina. Sabe quando a pessoa vai no dentista e aí fica aquele saizão mais branco, os dentinhos tudo alinhadinho, bonitinho? Aquilo tem de dois materiais. Não é o clareamento. É aquele que coloca as capinhas mesmo. Tem dois materiais. Um é a porcelana. A lente? Isso. Um é a porcelana, só que é um tratamento bem caro. E o outro é a lente em resina, que daí é manual. Você coloca a resina, a mesma que tapa buraco, que faz restauração, você coloca no dente, esculpe e consegue deixar o dente top. É isso. E o Chaves, ele é uma autoridade nessa área. Ele faz isso muito bem feito. E ele ganhou muita grana fazendo isso. Ele enriqueceu fazendo facetas ou lente em resina. É a mesma coisa da lente de contato que tem de porcelana, só que em resina, que é um material que é manual. Não vai para laboratório e tal. É quatro, cinco, seis horas e está pronto. E eu falei, cara, se a gente for ensinar isso, se a gente for ensinar a técnica, se a gente for ensinar a prática, nós vamos ser mais um. Você quer vender o seu curso três vezes o valor da concorrência? Nós vamos ter que dar alguma coisa de diferente. E aí foi a grande sacada que eu tive, de novo, é nicho. Por isso que eu bato muito forte no nicho. Eu falei assim, o que eu como dentista gostaria de saber de você? Como você enriqueceu? Como você ganhou dinheiro? E aí a gente começou a bater nisso. Então a gente mudou, eu fui para Santos mais uma vez antes do lançamento, chamando um videomakerzinho lá para fazer algumas tomadas, só para fazer filmagem de validação, bem ostentação, mas numa pegada mais ok. E aí, olha que louco, cara. A gente filmou ele na Porsche, filmou ele na clínica nova, porque ele tem uma Porsche mesmo dele, não é alugada para vender. É isso que eu ia perguntar. Não é alugada para vender day trade, não, é uma carreira maravilhosa. Ele comprou sendo dentista, né? Hã? Sendo dentista. Sendo dentista. Não, ele faz muita grana para mim. Ele bota 200, 300 pontos no bolso brincando. E aí, fomos lá, filmamos, e o que a gente começou a vender? Muda de vida. Só que o que eu pensei? E olha que, é isso que eu falo, cara, essa pegada a galera não tem. Eu entendi que se eu vendesse só essa imagem dele como um cara que tem Porsche, um cara que tem grana, um cara que é foda, a galera não ia se comunicar, se conectar. Eu criei um podcast que chama OdontoCast, ou OdontoPodcast, nem lembro o nome do meu podcast, para poder contar a história de vida dele e não parecer que eu estava vendendo o curso. Então, eu fico nessa ida para Santos, a gente gravou o podcast e aí contou a história de vida dele, que ele, cara, não tinha grana para nada, ele comia comida que os outros davam para ele na faculdade, tipo, ah, não vou comer isso aqui, toma, e ele comia. e que foi crescendo, tendo uma sensação muito forte por causa das redes sociais e que ele ia explicar tudo isso no curso. Aí que a gente conseguiu, beleza, então aqui a gente tem a história do Chaves Real, do Chaves Dentista personagem de sucesso e a gente vai prometer o que? Mudança de vida. E aí, o bordão que eu estava usando muito é, nós vamos pegar você na mão e te ensinar a ganhar dinheiro. Eu não estava batendo na técnica, eu vou te ensinar a fazer isso. A gente estava falando, vou te ensinar a ganhar dinheiro, que é uma dor que muito dentista tem. Que o cara faz mestrado, doutorado, especialização, faz um monte de coisa, mas não tira dinheiro, não vende, não comunica, não cria um Instagram aberto. E aí, batemos muito nessa tecla. E foi, cara, maravilhoso, foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito. Porque daí, a comunidade veio abraçando com quero mudar de vida. E aí, a gente abriu o grupo, começou a bombar os grupos do WhatsApp. muito rápido, começou até muita gente. Começou a botar o tráfego para rodar, bloqueio na conta. Aí, entramos na conta reserva. Não, foi loucura. Aí, entramos em uma outra conta de contingência, começou a botar para rodar, começou a dar certo, porque era uma promessa, ele andando de Porsche, o vídeo muito louco, não é pesado. E começou a dar certo. Era pesado. Era pesado. É, não é? Ô, ô Pedro, deixa eu te interromper um pouquinho. Essa parte de lançamento, você estudou? você aprendeu essa parte toda? Pode falar, aprendeu fazendo. O Icaro é um cara que eu gosto muito, a gente acompanha ele faz muito tempo, consumo conteúdo, sou do novo mercado dele, e tem mais gente, que acaba entrando e aprendendo. Só o Érico que não, cara. Para mim, o Érico, eu não sei, nunca tive o Érico como referência, nunca. Ele que começou tudo isso, quando tudo isso aqui era mato, mas não sei, nunca, eu acho o conteúdo dele muito calmo, lento, eu gosto do negócio mais agressivo, e aí eu misturei muita metodologia, porque era o Chaves, então a gente queria fazer um possuído, misturado com um desafio, que virou um nego meio doido, as coisas assim, sabe? Mas pelo nível de autoridade, pela promessa forte, por como a gente queria fazer, aí a coisa começou a dar certo. Abri os grupos no WhatsApp, começou a dar muita gente, eu falei, cara, agora você tem que mandar conteúdo nesses grupos no WhatsApp. Hora ou outra que ele lembrava, ele mandava um áudio, mandava um negócio, e a galera gostava. Aí disso, terminou a live, falei, cara, agora é a hora de abrir o carrinho, a hora que a galera vê o preço, eu aqui, né? Vamos lá. Aí a gente cometeu um erro gigantesco, que eu vou até falar, para que se você é produtor, não cometa esse erro. A gente começou a live, era às sete horas da noite, era a época que só dava para ficar uma hora, oito horas caiu, só que a galera estava pedindo para abrir de novo, abrimos a live de novo. Ficamos até às nove, a galera estava pedindo para continuar, a gente ficou até às dez. Fechava e abria. Fechava e abria, fechava e abria. Era tipo, quase onze horas da noite, a gente fez isso quatro vezes, cara. Era quase onze horas da noite, a galera, lança o curso, porque eu falei, a gente nunca escondeu, você falou que vai ter um curso depois. A galera começou a pedir, começou a pedir no chat, eu falei, velho, eu não estou acreditando nisso, mas com aquele, não passava nem agulha, muito caro, muito caro. E preocupado com o preço, né, mano. E aí, eu falei, beleza, vamos abrir. Aí foi o grande erro nosso. Eu falei para a equipe, abre, e já joga no chat, já põe na bio do perfil dele, e é isso aí, vamos deixar torar. nós tivemos um bloqueio em 47 cartões de créditos. Nossa. Por causa do horário. Quem, em sã consciência, onze horas da noite, vai comprar um curso online de cinco pau. Nossa. 47 bloqueio em cartão de crédito, cara. É muito tarde por causa do horário, do preço, né. A gente cometeu um erro muito grande, a gente abriu a live, é porque dá para ficar uma vez só, e a galera pedia para continuar, porque estava muito boa a live. Ele estava tomando cachaça, estava muito da hora, muito legal. Resenha, resenha. Nem a cara mesmo. E aí, era onze horas da noite, a gente abriu no outro dia. O pessoal começou a pedir. Abre o curso, abre o curso, abre o curso, abre o curso. Eu falei, velho, a decisão foi minha. Vou abrir. Aí, no que eu abri o curso, como estava muito perto das onze da noite, foram 47 cartões de possíveis clientes bloqueados. no primeiro dia. Isso vocês podem confirmar ali na QE-Fi. 47 cartões bloqueados. Por quê? Um valor muito alto, quatro mil e quinhentos reais, perto das onze horas da noite, os bancos entenderam como movimentação suspeita, bloquearam. Arroz. O nosso primeiro dia, teve duas vendas. E aí, eu falei, meu... Mas espera, deixa eu recapitular. Essa foi aquela venda... É tomada. Essa foi aquela do ticket de quatro mil e pau? Sim, sim. Caraca. Quatro mil e quinhentos. 47 pessoas tentaram comprar, porque estava muito aquecido. A galera estava... A galera estava louca. Estava louca. Sabendo o que estavam fazendo mais. Ele estava enchendo a cara e falando que ia para o Fernando de Noronha e não sei o quê. Cara, e aí, a galera, mano, é isso que eu quero. Estava lindo a live. Estava muito massa. Estava muito massa. Estava aquecidaço. E aí, os caras começaram. 47 bloqueio de cartão, duas compras. Eu falei, meu Deus do céu. Uma coisa que eu sempre tive para mim é que eu gosto de vender. Então, tudo que fosse relacionado à venda, eu queria fazer mesmo. Então, o suporte era tudo eu. Nesse dia, eu fiquei até as três horas da manhã respondendo a pessoa e ajudando por causa do cartão. Juro por Deus que está no céu. Três horas da manhã, eu estava respondendo a pessoa e tentando ajudar na compra. Cara, foi um caos. Foi um caos. Aí a galera, eu coloquei no cartão, não sei o que eu faço, não sei o que. Falei, calma, a gente segura a tua vaga. Vamos tentar fazer, não sei o que, você vai ter que falar com o banco. E aí, na loucura, enfim, terminei de responder três horas da manhã, deitei para dormir. Quem falou que dormia? Cabeça milhão. E preocupado de eu ter ferrado o lançamento por ter aberto. Por que eu não abria amanhã? Como era o que era combinado e tal, tal, tal. Caraca, gente. Mas beleza, aí eu fui, cara, um a um conversando. Um a um, um a um. Todas as pessoas que tiveram cartão bloco, porque a plataforma da Keyify, ela é muito boa. Você consegue ir ali, tem o telefone da pessoa. Fui entrando em contato um a um. Eu fiquei o outro dia inteirinho só fazendo isso, só fazendo isso, só fazendo isso. Não parei por nada. E aí o negócio começou. Venda, venda, venda. Falei, caralho, vai estar dando certo. Eu não acredito nisso, mano. O povo é louco. está comprando esse curso caro. 4.500. 4.500. 4.500. 5.500. Caraca. Detalhe, agora nós subimos para 5.500 e está vendendo em perpétuo ainda. E a galera comprando, e a galera comprando, eu falei, meu Deus, cara, eu não estou acreditando que esse povo está comprando. isso foi seu primeiro lançamento, isso foi seu primeiro lançamento, foi seu primeiro lançamento, o primeiro de verdade foi esse, os outros foi seu teste, foi meu perfil, o perfil da minha esposa, não contava, né? O primeiro lançamento foi esse. E aí a gente fez, eu fiz a conta aqui agora, a receita deu os 320 mil reais. E cara, total? Isso, não esperava de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, só que é aquela coisa assim, se o meu expert, se eu tivesse demitido o meu expert, porque ele não quis produzir conteúdo, ele não quis gravar live, se eu tivesse falado, ah, eu não sou suporte, eu sou coprodutor, deixasse alguém no suporte, a pessoa não ia ficar até 3 da manhã, a pessoa não ia chamar um a um. Eu fiz a venda no método raiz, o tráfego foi minha mão, o tráfego pago, o remarketing foi minha mão, foi eu ali, mandando mensagem, mandando áudio para um a um, e aí o negócio foi, muita gente, cara, não conseguiu ainda comprar, pelo valor, e aí a gente lançou agora, lançou, para lançar, está fazendo, né? A gente vai fazer um curso mais básico, para poder dar só aquilo ali rápido, sem a teoria, só a parte prática, só daquilo ali, para poder lançar um valor mais baixo. E aí estamos vendo agora, como é que vai ser o lançamento, quando que vai ser, e quando que não vai ser. E aí, cara, foi aí que eu senti, que eu estou validado. Aí eu tinha uma empresa de tráfego dando certo, a gente conseguiu fazer um bom primeiro lançamento, e eu falei, cara, é isso. Ou seja, o que faltou para você validar o seu trabalho, foram os resultados mesmo, em números, né? Sempre, sempre, resultado em número. E aí você fala, pô, eu tive muita dor de cabeça, eu puxei muita responsabilidade só para mim. tinha mais gente, tinha um cara que fazia alguma arte, alguma coisa, um designer, o meu sócio que faz, estava fazendo, fez o tráfego do lançamento, só que assim, 5 mil reais de tráfego, você não faz milagre. Botou para a remarketing, fez algumas vendas lá e tal, a odontologia é um lead muito caro, não sei por que, sempre foi um lead muito caro. eu tenho muita certeza, assim, que eu acho que a gente teria vendido uns, sei lá, uns 60, 70 mil reais, se não fosse o ficar, não ficar insistindo ali, sabe? Que é uma coisa que, a gente não dá para desistir, sabe? E aí agora, ele entendeu, ele validou, ele acreditou, aí ele falou, cara, não, vamos, aí ele falou, vou comprar tudo em bitcoin, falei, é, fala o que você quiser, com essa porcaria. Agora ele está mais maleável para gravar. Exato. Aí agora, a gente vai fazer um novo lançamento, aí sim, se Deus quiser, seguindo toda uma metodologia, botando tudo bonitinho, porque eu quero a plaquinha dourada, né, pai? Arrasou. Deixa eu te perguntar, não sei se o Edgar perguntou, mas como é que você faz para vender, sem parecer que está vendendo? Tipo, isso, você já, você já, você já teve, sempre teve isso com você, ou você realmente, existem técnicas, para quem não sabe fazer isso? Existe, só que eu vou ser muito honesto, tá? Uma pessoa tímida, é muito difícil ela ser um bom vendedor, mas é muito difícil mesmo, assim, é muito difícil. Então, a primeira coisa, você tem que tentar, ver qual que é a característica que a pessoa tem. Tem muita gente, que ela é extremamente técnica, o cara domina tudo de conteúdo, é um cara que você fala, cara, sabe muito, que ele passa uma visão, muito foda, de autoridade, só que se ele não vende, não adianta nada. E tem muita gente, que é muito ruim, tipo, não é boa, não é autoridade, mal sabe o que está falando, mas o cara é malandrão, para vender. Então, assim, dá para desenvolver venda, dá para você vender, sem parecer que está vendendo, mas o ideal é quando você consegue um pouco de cada um, né, e sempre acha alguém que te complementa. Eu sempre fui o cara que tem ideia, eu sempre fui o cara que, tipo, cada hora tem uma ideia, cada hora pensa numa coisa, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, mas eu nunca consegui ser o cara de parar, de analisar métrica, analisar número, de ver as nuances de um lançamento. Então, sozinho, eu não conseguiria fazer de jeito nenhum. E isso é muito importante, mas com certeza, isso é treinável. E para vender, sem parecer que está vendendo, o melhor jeito é você mostrar resultado. Eu, assim, não tenho nada contra a galera do day trade e tal, mas os caras ficam ricos vendendo o curso. Os que ficam ricos fazendo day trade são muito poucos. O Chaves, ele ficou rico fazendo o que ele ensinava. Ele não ficou rico depois de ensinar. Entendeu? Esse foi o ponto. Então, quando eu falei assim, ele tem, de um jeito sutil, ele tem isso, ele conquistou isso, fazendo isso. Agora, ele vai te ensinar. A gente está, antes, eu não sei se estava filmando na hora, mas a gente falou alguma coisa do Finch. Sim, estava nos bastidores. Estava gravando na hora. Dos bastidores, desculpa, então, vou falar agora aqui. Tem problema. Finch, ele nunca lançou o curso antes. Ele mostrava a vida, ele mostrava conteúdo, ele produzia, e ele era um cara que todo mundo falava, cara, o que você faz? Eu quero. Ele jogou, ele fez primeiro as pessoas desejarem ele, para depois ele falar, é isso aqui, quer comprar? E aí, explodiu de venda. Meu, que arraso. Entendeu? Primeiro, tem que mostrar uma transformação mesmo. Primeiro você tem que se transformar, né? Exato. Tem que aplicar aquilo que tu vai ensinar primeiro, né? Exato. Tem que mostrar que tu sabe fazer de verdade também, né? E é difícil. eu sei fazer, mas nunca fez, né? Tem muita gente tentando crescer no digital assim, né? Lembra do negócio do nicho? Hoje, tem vários dentistas me procurando. Ah, me lança, me lança, me faz isso. Porque, você não, não foi um processo de esquema. Imagina se eu fizesse um primeiro lançamento regaçado, prometendo rios e fundos e deu tudo errado. Eu me queimaria no nicho que eu trabalho. Ia ser muito ruim pra mim. E aí que você falou de venda. Olha que legal, como é que eu vendo sem vender? Eu coloquei um bônus dentro do curso dele, que é marketing digital pra dentistas, com um outro mini bônus de tráfego pago. Quando eu falo de tráfego pago pra uma pessoa e ela tá ali pagando pra me assistir, não é pra mim, não é pelo curso, mas ela tá assistindo um bônus, eu sou uma autoridade pra aquela pessoa. E no final eu falo, olha, a minha empresa faz tráfego pra dentista, eu sou dentista, então se você quiser, eu vendi. Eu vendi sem precisar estar vendendo. Eu não fui atrás de um monte de pessoa. Ai, gente, olha, vendas é uma coisa que eu acho bárbaro. Eu acho uma arte, sabe? Eu sou muito fã, sou muito fã. E quando eu... Isso aí é uma coisa... Pode falar, cara. Não, pode falar. Pode falar. Você ia fazer um comentário. Eu falo assim que a questão de você vender, é você vender sem parecer que tá vendendo tanto. Exato. Esse é o real motivo de tu se dar muito bem com vendas, né? Não é só tu chegar e falar assim, ó, vamos comprar esse aqui, tá, esse aqui, por quê, esse aqui, esse não. É tu mostrar os benefícios primeiro daquele produto, né? Eu tenho que, ó, cara, eu vou te oferecer isso, isso, isso. Cara, tu vai aprender a fazer isso aqui, isso aqui. Cara, tu vai chegar aonde tu quiser. Por isso aqui. No finalzinho, tu mostra o que faz a venda, né? Eu digo, né? Mas é muito isso daí. E a experiência, a experiência da pessoa vende muito mais do que o que ela fala sobre o produto, né? Tipo assim, o storytelling total, tipo assim. O nível, pra mim, o nível mais alto de vendas, é o que a gente tava falando da Apple. O nível mais alto de vendas é quando você gera desejo. A Apple, ela não dá iPhone, só que tem gente fazendo fila de madrugada pra comprar os primeiros que lançam. A gente tava falando da Apple agora há pouco, né? Exato. Então, o nível mais alto de venda pra mim é quando você consegue gerar desejo. Um desejo tão grande que a pessoa quer comprar. Que a pessoa, tipo, deseja aquilo. Ô, Pedro, e você tem dicas pra, por exemplo, uma pessoa que tá, uma pessoa galera iniciante, que inicia no mercado digital, tanto co-produtor, quanto o próprio expert, né? Já que você tem essa experiência mais de perto. Que dicas você daria pra quem tá começando, pra, tipo, como gerar esse desejo? Primeiro ponto que eu acredito é você definir muito bem a persona pra quem você quer vender. A persona, tá? Depois que você definiu muito bem a persona, você tem que definir o seu avatar. Eu vou falar em termos mais simples, não parece que ele é coisa de novo. Vamos lá, a persona. A minha persona que eu vendo é pra dentistas recém-formado, que estão na faculdade ou que já são dentistas há muito tempo. Então, dentistas. Nicho, nichado. Extremamente nichado. Tudo que eu vou produzir de conteúdo é comunicando com isso. Comunicando com essas pessoas. O que eu vou falar de mudança de vida, de melhora, enfim, de qualquer coisa que seja, é comunicando com essas pessoas. Então, você vira autoridade e gera desejo. Agora, imagina se eu falasse pra nutricionista, pra farmacêutico, pra biomédico, pra dentista, eu não ia a fundo em nenhuma delas. Então, eu não ia conseguir gerar desejo em nenhuma delas. Então, na minha concepção, o que deu certo pra mim, e tem outros e vários modelos que também dão certo, e às vezes podem dar muito melhor que o meu, é você ter um nicho. Você ter um único foco. Porque o que eu vejo muita galera que tá começando na coprodução tentando fazer? Abordar todo mundo. E aí, vamos lá. Ninguém te dá abertura. Se você começa a tentar abordar um, você estuda mais aquele assunto, você começa a tentar ter uma linguagem mais técnica e de maior autoridade praquilo. Se eu vou abordar um expert que fala de finanças, que fala de grana, de day trade, seja lá do que for, eu preciso saber um pouco daquilo. Eu não posso abordar um dentista e um cara que fala de finanças do mesmo jeito. Porque eu tô fazendo igual pra todo mundo. E o que que quer? Quem quer o que é igual? A galera quer o que é diferente, o que é específico. Personalizado, né? Exato, personalizado. Então, assim, pra você virar autoridade, pra você gerar desejo, pra você conseguir chegar num nível de liderança, de autoridade naquilo, eu acredito muito no nicho. Óbvio que tem partes que não tem nicho. Então, se a gente pegar, como a gente falou, o Ícaro de Carvalho, o Pablo Marçal, esses caras, eles vendem marketing digital. Aí pega todas as áreas, porque é marketing digital. Mas, quando você vai abordar uma coisa mais específica, aí você tem que entrar no nicho. Porque o próprio nicho te protege. O próprio nicho te ajuda e te faz crescer. Você começa a crescer mais fácil por aquilo ali. Eu acredito muito nisso. Você acha que a sua... Como que é pra você gerenciar... Porque você agora tem bastantes clientes, né? Tipo, você acha que o terceiro mesmo nicho é uma coisa que te facilita também? Na gerência. É porque esses dias a gente falou, né, Edgar? Eu não lembro agora quem que era o co-produtor e foi uma pergunta dessa. De saber qual que era a dificuldade. Porque, às vezes, tem co-produtor que lança pessoas de nichos diferentes e eu fico imaginando a dificuldade de... Acho que foi o Alberto. É, foi o Alberto. Ele até citou um exemplo de um cara que faz isso, mas ele fica mais na parte estratégica do negócio. Porque daí a coisa cresce e ele delega outras funções, né? Tudo que você vai fazer que você vai conversar com uma pessoa já entendendo as dores dela é muito mais fácil. Eu também penso assim. Porque eu sempre escuto os clientes quando eu vou fechar. Vários, alguns, assim, chegam sem saber que eu sou dentista. Aí chegou então, cara, eu contratei uma agência e tal, não sei o quê. E é difícil, porque assim, na odontologia, aí o cara tenta me explicar. Aí eu falo assim, irmão, sou dentista, trabalhei seis anos numa rede de clínica. Tive minha clínica por um ano que sempre deu muito certo, sempre vendi muito bem. Eu larguei pra montar minha empresa de marketing e tal, que também dá muito certo, dá muito bem. Eu tenho hoje mais de 60 dentistas no Brasil todo, sendo algum deles alguns dos maiores. Vocês conhecem o Dr. Vioto, não sei o quê, o André Chaves. Aí eu falo, só dentista com 500k pra cima. O cara simplesmente fica mudo. Toca na ferida dele, né? Fica boa. Ele não tem o que falar, entendeu? O que ele vai me falar? Eu sou do nicho. É esse que é o ponto. Por isso que eu defendo do nicho. Domina, né? Domina, cara. Você domina. Gente. É a mesma coisa se você vai jogando num campinho, chega o Ronaldinho Gaúcho e fala pra você, eu posso dar um chute? Você vai falar pra um cara que não. É verdade. Não, eu vou te ensinar como você vai cobrar falta no meu campinho. É porque assim, tu chega num nível, tu tá igualado ali com ele. Cara, eu sei tudo que tu sente, eu sei as tuas dores, eu sei que tu já passou, né? E eu vou te ajudar agora a sair disso daí, né? É meio que... Bom, tu sente a dor dele, literalmente, né? Tu já sentiu a dor dele na pele. E aí você gera uma conexão tremenda nesse momento, porque daí o cara fala... É verdadeiro skin in the game. Não, cara, esse cara vai resolver meus problemas, tipo... E é louco, porque tem gente que gosta de apanhar, literalmente, literalmente não, não sei, mas assim, real, meio mesoquista. O cara chega, não, porque aqui não dá certo, aqui na minha cidade não é assim, aqui se eu aparecer de, sei lá, de gravata, as pessoas não vão gostar. Aí quando você fala o que você fez, os clientes que você tem, o que eles fizeram, o resultado que eles tiveram no sul, no Paraná, no Nordeste, aí ele não tem o que falar. Aí ele percebe que o problema é ele. Agora, vamos lá, na gestão de tráfego, eu faço gestão de, se eu fizesse, né, de pizzaria, de padaria, de restaurante, de nutricionista, de tudo, eu não ia me aprofundar em nada. Mas como que a gente definiu por fazer, eu poderia crescer muito mais se eu fizesse de tudo, porque hoje vem gente de várias áreas procurar. Agora a gente está meio que um pouquinho mais aberto, né, mas ainda assim, nicho. E aí, o cara chega como dentista, ele já vê o posicionamento, o nome da minha empresa é Digiodonto, de odontologia. Então, o nome da empresa já remete ao nicho. O que a gente faz remete ao nicho. Inclusive, só nomes cativantes, hein, que você soltou aqui na ICP. É. Digiodonto, pode dente. Pode dente, que você tinha falado, dente cast? Não. Odonto cast. Odonto cast. Teve outra coisa. O dente foi ótimo. Não, teve outra coisa que ele falou aí também no começo de um negócio que ele... eu não tô lembrando agora, mas enfim, o nome foi ótimo. Ah, o meu curso Dentista Sem Vergonha. Exato. Muito bom. Exato. Bem criativo, na verdade. Não, a criatividade aqui, graças a Deus, sempre foi boa. Legal. O foco, a criatividade, sempre foi boa. Muito bom, muito bom. E isso aí, você começa validando. Então, a pessoa começa a falar, outro fala, outro aqui fala, outro ali fala, e aí começa a ganhar indicação, começa a ficar forte, começa a crescer bastante. Basicamente é isso. É uma coisa que eu sempre acredito em muito. Quando você veste o nicho, pode demorar um pouco mais, mas você começa a crescer muito mais consistente. Entendeu? As pessoas acreditam em você. Porque você fala, cara, eu passei por esses problemas, eu tive clínica, eu sei como é que é difícil fechar. Vem cá, vou te ajudar. Você começa a oferecer coisa a mais. Por exemplo, se eu sou um gestor tradicional, que atende várias áreas. Um dentista me fala que está com dificuldade para fechar uma venda, com que autoridade que eu vou tentar ensinar esse cara a vender? Agora, eu sou dentista, eu fazia vendas. Eu consigo ter autoridade para ensinar esse cara a vender. Antes de encerrar, eu quero te fazer uma pergunta também. Você falou que sempre vendeu, né? Tipo, que sempre foi o cara das vendas. Isso sempre, sempre, ou tipo, quando você foi tentar vender alguma coisa, existiu alguma insegurança ou isso está em você? Com certeza. Principalmente quando você começa a subir valor. Se não existisse segurança, eu teria falado que é isso aí, 4,500 mesmo, vamos para cima. Pode crer. Eu tive segurança. Mas, por que sempre existiu venda em mim? Vou voltar um pouquinho para trás, né? A minha avó, ela era sacoleira, daquela de pegar, tipo, avon, natura, lotar sacola e sair de porta em porta vendendo. Era não, ela é. Faz isso até hoje. E eu fui criado por ela até os 4 anos. Então, ali, eu vi aqui, cara, você precisa correr atrás, você precisa se mexer. E eu entendi que aquilo ali é vender. O que é o problema? No Brasil, a gente tem aquela, quando fala vendedor, a gente tem aquela noção daquele cara que você vai nas casas baí, fica ali em cima, não te deixa olhar o negócio falando, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar, o gerente enlouqueceu. Mas não é isso. A venda é você conduzir a pessoa para a decisão que é melhor para ela, senão você vai estar enganando e obviamente para você. E nesse conduzir a pessoa, eu entendi muita coisa. Lógico, quando eu fiquei mais velho eu comecei a entender melhor. Mas, por exemplo, a minha avó, quando ela ia, mesmo sem vender nada, ela ia na casa das mesmas clientes para conversar, para tomar um café, para assistir uma novela, ela estava fazendo network, cara. Sim. Ela estava trocando ideia com a galera. Ela estava gerando autoridade. Ai, fulana de tal, chegou um creme lá que é sua cara, vou te trazer amanhã. Está aqui. Na prática. Na prática. Então, apaga aí agora. Então, assim, foi o primeiro grande exemplo que eu tive. Eu tive dois, eu tenho exemplos de mulheres muito fortes na minha família e de homens meio bostas, assim. Então, é. Então, então eu sempre, cara, olhava aquilo e falava, velho, é isso. Entendeu? É isso. Eu preciso tentar replicar as coisas básicas que eu vi ali no passado. E aí, as coisas melhoraram muito, graças a Deus. Então, eu acredito muito nas vendas. Tem um cara que fala muito dela, que é o Flávio Augusto, que é um brabo. Sim. e se você não vender, você não está fazendo nada, né? Você está vendendo, na real, ou você está vendendo algum produto, ou você está vendendo o seu tempo, que é pior, porque o tempo é escasso, né? É. Então, é mais ou menos isso, não volta mais. Então, eu gosto muito, acredito muito, confio muito nas vendas, e quando você, e você se sente mais seguro, quando você vai vender algo que você domina. Por exemplo, mesmo eu gostando de vender, sei lá, vou usar um exemplo aleatório, se você me levar para vender uma mansão agora, eu for me desenrolar, eu vou tentar, e provavelmente eu vou melhor que muito corretor. Mas não é o meu nicho. Não é o que eu domino. Agora, se você me levar para vender um tratamento odontológico, eu sou dentista, aí eu domino. Aí eu consigo conduzir totalmente a venda. As objeções, eu já ouvi elas um milhão de vezes. A hora que ele fala, eu já estou com a resposta na ponta da língua. Então, é por isso que eu gosto e defendo essa coisa, de ter um nicho, de ter um foco específico. Porque se começa a se aprimorar tanto naquilo, que não tem mais novidade. Não tem mais novidade. É igual você fazer uma luta. Quando você treina muito jiu-jitsu, por exemplo, você já sabe quando o cara vai te dar um determinado golpe, porque você já está fazendo aquilo toda hora. Já virou rotineiro. Os caras que são pro players em games, por exemplo, ele fez tanto, ele jogou tanto aquilo, que antes de acontecer o movimento que pode acontecer, que pode levar na morte dele, sei lá, ele já sabe que pode acontecer aquilo, e ele já tenta evitar. Ou ele já contorna a possível objeção que ele vai ter dentro do próprio jogo. Então, é basicamente isso. Quando você nicha, quando você se especializa em uma coisa, quando você vai a fundo em uma, você sabe tudo o que pode acontecer, cara. E é isso que eu defendo. Arrasou. Uma puta aula de vendas, viu, galera? Aproveitem. Galera, cara, foi um prazer te conhecer aí. Todo meu. Você é um figuraça, um vendedor nato, de verdade mesmo. Foi um prazer te conhecer, prazerzão, bater esse papo contigo aqui também, você e a Carol. Sempre massa. Cara, faz a sua venda aí, do seu negócio, e deixe suas redes sociais, pra galera te encontrar aí. Beleza. Galera, tamo junto, muito obrigado, muito obrigado por quem ficou aí, essa uma hora, me ouvindo falar sem parar, mas se deixasse eu ter mais dessa. foi demais. Foi massa. Eu gosto muito de passar conteúdo. Hoje, eu tenho o arroba Pedro Iago, que é o meu Instagram pessoal, porque pessoas compram pessoas, então sempre vai ser o mais forte o meu. Tenho também o da minha empresa, arroba Digi Odonto, Digi de digital, Odonto de Odontologia. E se quiserem, se tiverem dúvida, o que eu puder ajudar, vai ser muito bem-vindo, me manda direct, respondo todo mundo, e vamos crescer junto, e se Deus quiser, vamos participar de muito lançamento junto, eu quero, vocês tem que fazer um podcast, só com os caras que fizeram um milhão, e eu quero estar lá. É o intuito. Arrasou. Com certeza, com esse poder de vendas, com certeza vai estar, não é mesmo? Amém. Logo, logo. Logo, logo. É isso aí. Galera, você que acompanhou até aqui o podcast, compartilha, deixa seu like, ativa o sininho para você ficar ligado nos próximos episódios, compartilha com sua mãe, seu pai, seu amigo, que está doido para vender aí, e não sabe como também, quer ver umas dicas legais aí, conhecer a história de alguém, compartilha com teu amigo aí, que tu sabe que ele vai querer assistir. Bom, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, a gente é qify.br, ele fala com o ponto como do BR, qify.br, lá no nosso Instagram, e é isso. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto, é nóis. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.